Olá, hoje eu subi à tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco para falar sobre a recomendação do ministro Ricardo Vélez, ministro da Educação, para que as crianças do nosso Brasil cantassem o hino nacional nas escolas públicas. Brilhante, e nós sabemos que é lindo, é lindo de ver. Eu sou filha de militar, coronel Tércio, eu estudei em escola militar e sei que é muito bonito de ver crianças que amam a pátria, que aprendem a amar a pátria, aprendem a cantar o hino nacional brasileiro, aprendem a amar a nossa bandeira. Só que aconteceu o seguinte, o governo do estado de Pernambuco envia uma nota, o secretário de Educação envia uma nota dizendo aqui, informando que essa proposta do Ministério da Educação não terá aplicabilidade na rede da escola pública estadual, ou seja, Pernambuco não vai cantar o hino nacional nas escolas. Então, eu entro hoje aqui, hoje com o projeto de lei, acompanhando a lei nacional que já existe, a lei de número 5.700 de 1971, artigo 39 diz que é obrigatório o ensino do desenho do significado da bandeira, fala ali sobre os símbolos nacionais e fala também, olha aqui, que é obrigatório a execução do hino nacional uma vez na semana. Então, acompanhando essa lei federal, eu também entro aqui com o projeto de lei estadual para que o hino nacional seja também cantado nas escolas públicas de Pernambuco. Então, vamos acompanhar aí, aguardar o desfecho dessa história, acreditando que será aprovado esse projeto de lei e aqui em Pernambuco veremos as nossas crianças cantando o hino nacional brasileiro, aprendendo a amar sua pátria.